Só quem tem o amor de Deus Sabe o que é amar As pessoas em todo lugar Sem preconceito e sem julgar É porque Deus ama assim Eu e você nessa vida aqui Fraco com defeitos, mas Ele nos ama mesmo assim É porque Deus ama assim Eu e você nessa vida aqui Fraco com defeitos, mas Ele nos ama mesmo assim Só quem tem o amor de Deus Sabe o que é amar As pessoas em todo lugar Sem preconceito e sem julgar É porque Deus ama assim Eu e você nessa vida aqui Fraco com defeitos, mas Ele nos ama mesmo assim É porque Deus ama assim Eu e você nessa vida aqui Fraco com defeitos, mas Ele nos ama mesmo assim Oh glória, Jesus é bom É bom